Tó Preste atenção Dão catuca, dão catuca, dão catuca, dão É, é só catuca, dão catuca, dão catuca, dão Olha só, olha só, olha só Preste atenção É só catuca, dão catuca, dão catuca Só catuca, dão catuca, dão catuca Olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, catucadão, catucadão Mas é eu que vou escolher a melhor posição É só tu ficar de quatro, tá tudo Eu que é batu É só catucadão, catucadão, catucadão 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 É só catucadão, catucadão, catucadão